Alô amigos, alô amigas, estamos iniciando o programa Semeando Vida, uma realização da congregação de São José. Muitas pessoas, através de sua vida, colocada a serviço, deixaram rastros de luz, deixaram marcas de sol por onde passaram. Acompanhe conosco o testemunho de uma irmã de São José. Nossos textos primitivos, a Carta aos Filipenses, capítulo 2, e o Evangelho de João, capítulo 17, foram o sustento e a força nos trabalhos de Madre Maria Teodora. Durante quase 60 anos, ela esteve à frente da província, enfrentando muitas dificuldades, mas dirigindo com muita bondade e sabedoria. E também ela tinha uma confiança muito grande na divina providência. O fato que ressalta essa confiança é justamente que ela foi abordada por um pobre que pedia a ela um pedaço de queijo. Ela, chamando a irmã responsável, falou-lhe que desse o único pedaço de queijo que possuía. E veja como foi incrível, tocou a campainha, era alguém que vinha trazendo uma oferta, uma cesta cheia de queijos. Ela também mostrou sempre muita, foi muito corajosa e não se deixava levar por aquilo que as pessoas pensavam, o que as pessoas diziam. E ela foi visitar o freio de Itaú, que estava preso no Rio de Janeiro, contra todas as opiniões aí da época. E ela foi sempre uma mulher audaciosa, sem medo, corajosa, e sempre se deixou conduzir por Deus em todos os momentos. A partir do programa de hoje, vamos apresentar uma série de temas. sobre missão, uma vez que estamos no mês de outubro. E mês de outubro foi escolhido pela igreja como o mês missionário. Vamos começar falando da missionariedade na Bíblia. E está conosco irmã Ivanete Dal Poço, irmã de São José. Confira o VT. Missão é a função ou o ministério que uma pessoa delega à outra para que exerça essa função, seu ministério, em seu nome. O missionário precisa ter algumas atitudes básicas para esta função. A primeira é o ser disponível, disponível para ir onde precisa. Ele precisa ser desprendido, desprendido de seus próprios projetos, de suas próprias ideias, para assumir a ideia, o projeto da missão. O missionário precisa ter coragem, coragem para ir aonde precisa ir e lá enfrentar as dificuldades que surgem. O missionário precisa ser amigo de Deus e amigo das pessoas. O missionário precisa ter muito amor à missão e amor àquilo que faz, aquilo que lhe é confiado fazer. No próximo bloco, irmã Ivanete estará aqui conosco, conversando sobre missionariedade na Bíblia. Aguarde, voltamos! Aguarde, voltamos!